A polícia recebeu a informação de que uma associação criminosa, que tem como objetivo também roubar bancos, sequestros, ela estaria planejando atuar aqui na região de Anápolis. Diante dessas informações, a polícia começou a fazer o rastreamento quando encontraram esses elementos. Houve ali uma troca de tiros, um confronto e um desses bandidos acabou sendo morto, outro conseguiu fugir. Com este homem foi encontrada uma pistola de alto calibre e também foi levantada a ficha dele. Ele tinha aí uma extensa ficha criminal, apesar de ainda muito novo, só 32 anos. Malto Contenente Geoschi vai dar mais informações sobre esse caso. Como é que tudo se deu? Bem, mais uma ocorrência aí, ocorrida na data de ontem, o Graer já estava monitorando essa quadrilha, que tinha intenção realmente de agir ali na região de Anápolis. Essa quadrilha é especializada em sequestros de membros de instituições financeiras, mantinham em cárcere ali essas pessoas e fazem a extorsão. Então já tinha um histórico extenso dessa modalidade criminosa. Essa quadrilha aí é oriunda do Pará, já tem registros de ações dessa quadrilha tanto no estado de Goiás quanto no estado do Pará. Então, através do levantamento do nosso serviço de inteligência, conseguimos aí características dos veículos que seriam utilizados por eles e, através dessas características, começamos ali a intensificar o patrulhamento na região de Anápolis. Conseguimos lograr êxito na localização desse veículo, que estava ocupado por dois indivíduos. Foi dado sinal de parada para abordagem. Esses indivíduos empreenderam fuga pela zona rural de Anápolis e, no momento próximo à mata, desembarcaram do veículo e um deles efetou o disparo contra as equipes, que revidaram a injusta agressão, vindo alvejar esse criminoso. O outro conseguiu fugir pela mata. Imediatamente, as equipes do Graer prestaram socorro, conduziram esse indivíduo com vida ainda para a unidade de pronto-atendimento da cidade de Anápolis, onde o mesmo veio a falecer. Esse pessoal provavelmente tem mais gente, segue aí talvez uma procura a outros elementos ou não? Sim, a Polícia Militar do estado de Goiás, ela está se especializando em combater essa modalidade criminosa. Então, o ladrão de banco no estado de Goiás, ele não tem vez, porque nós trocamos muitas informações com outros órgãos da segurança pública, até mesmo de outros estados, para coibir a ação dessas quadrilhas em nosso estado. Estamos logrando êxito. Neste caso dessa quadrilha, estamos monitorando ainda e levantamos mais informações para que a gente consiga pegar todos os envolvidos. Obrigado, Tenente Jorge, pessoal do Graer. Olha só, o pessoal desce lá do estado do Pará para querer fazer bagunça aqui em Goiás. Mas aqui bandido não tem vez não, aqui não, meu patrão. Mais um pessoal aí, mais uma associação criminosa, quadrilha, que você deu mal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.